Desenvolvimento técnico, formação profissional e interação entre diversas áreas. Projetos científicos têm resultados, mas também têm muitos processos. Dimensões da Biodiversidade na Mata Atlântica é um projeto científico que contou com o financiamento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da National Science Foundation, dos Estados Unidos da América. Seu foco foi o de investigar a diversidade que existe dentro da Mata Atlântica, integrando cientistas de muitas áreas, como a biologia, geologia, climatologia e paleontologia. E seus frutos vão além dos resultados finais. Durante os quase 10 anos de sua execução, o projeto contou com o desenvolvimento de diversas novas técnicas e formou mais de 40 cientistas. Muitos destes já estão empregados em instituições importantes e formando novos pesquisadores. Dentre as contribuições mais importantes também está a colaboração entre diferentes áreas da ciência em torno de um tema em comum. Por exemplo, com o diálogo entre geologia e biologia, podemos melhor imaginar como foi o ambiente da Mata Atlântica nos últimos milhares e milhões de anos. É uma conversa que ajuda a entender o passado e que abre portas para novas possibilidades de futuro.